E as novidades não para aqui na Rojo Car Multimarcas Pensando num SUV esportivo, olha o que acabou de chegar Nivus Comfortline 1.0200 TSI automática impecável 2020 com apenas 38.000 km DSL, sensores dianteiro e traseiro, rodas de liga Olha o acabamento do veículo Bancos em couro Som, ar-condicionado digital, botão start-stop Painel digital, volante multifuncional Câmbio borboleta O veículo está impecável Manual, chave reserva, todas as revisões feitas na concessionária Possui teto solar Rodolfo, meu amigo, onde encontro essa linda T-Cross Comfortline? 2020 com painel TFT, teto solar, rodas de liga impecável Rojo Car Multimarcas Avenida do Estado, número 8000 Auto Shopping Global Me chama no zap 1144-79-7979 Vem!